Esse é um recurso pedagógico, vamos contar, ele vem com as mãozinhas e o velcro para grudar, vem também as fichas com os sinais, mais de vezes, de dividir, de menos e o igual. E os números aqui repetidos do 1 ao 9, do 0 ao 9, e aí a criança vai contar, vai fazer as continhas, vai abaixar os dedinhos, a professora vai escolher que continha, eu vou fazer a continha de mais. Aí abaixa os dedinhos e a criança vai contar, 1, 2, vai procurar o número 2, mais 1, 2, vai procurar outro 2. E vai contar quantos dedos abaixados, 1, 2, mais 2, 3, 4, pega o sinal de igual e vai procurar o resultado, número 4. Então é uma atividade muito legal para se fazer, a criança vai interagindo com a continha, vai relacionando a quantidade de dedos com o número, a continha aqui no caso é de mais. E dá para fazer várias continhas, de mais, de vezes, de menos, de dividir. Então tem todos os sinais para trabalhar as 4 operações, aqui tem vários números, são do 0 ao 9 repetidos 4 vezes, então dá para fazer várias contas além aqui dos dedinhos, tá bom? Então esse é um material muito rico, muito legal para se trabalhar com a criança, que está iniciando aí na continha, né? Aí vem o bolsinho, guarda os números aqui. É um material legal também para quem está fazendo reforço escolar, para a mamãe que quer ajudar a criança aí. Nós sabemos que esse ano teve bastante dificuldade, né, de se trabalhar. Então esse aqui é um material muito legal para se trabalhar as continhas.